Não haverá país mais beneficiado por uma economia de carbono neutro no planeta do que o Brasil. Isso é se os brasileiros entenderem que devem ir nesse caminho. Se não entenderem que deve ir nesse caminho, o Brasil vai ser prejudicado com sanções de toda espécie e, cá entre nós, merece. Olá a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à entrevista de hoje do canal Um Brasil. Eu sou Mônica Sodré e converso hoje com Jorge Caldeira, historiador, escritor, doutor em ciência política e autor também do livro Brasil, Paraíso Restaurável. A conversa de hoje vai passar por sustentabilidade, por clima, por economia, por geopolítica e também pelo papel do Brasil num mundo que corre para se descarbonizar. Você já sabe, o canal Um Brasil é uma realização da Fê Comércio de São Paulo. E para não perder nada, basta se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações. Jorge, obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada por aceitar o convite, por falar com o canal Um Brasil novamente. Seja muito bem-vindo. Grande prazer, uma alegria imensa estar aqui. Um Brasil é uma das coisas importantes para discutir o país hoje. E você esteve conosco a última vez em 2018. O canal Um Brasil está completando 10 anos. É um prazer para a gente te receber também nesse momento. E eu queria começar a nossa conversa de hoje, Jorge, falando sobre o que precisa mudar no Brasil. Você, recentemente, lançou o livro Brasil Paraíso Restaurável, um sucesso de público de crítica, em que você passa por uma história do desenvolvimento e afirma que boa parte do desenvolvimento do mundo se deu dissociando natureza e produção de valor, né, e reservando ao homem quase que exclusivamente a produção de valor no mundo. Como é que você olha para o desenvolvimento do Brasil hoje e que modelo é esse de desenvolvimento que a gente deveria perseguir? Que características ele deveria ter e como é que a gente chega lá na sua avaliação? Que o homem precisa mudar o jeito de pensar a natureza? É o ponto central da vida planetária hoje. Isso está mudando. Em 2018, quando eu estive aqui, não existia energia solar no Brasil. Isso faz seis anos. Nesses seis anos, se construiu três Itaipu de energia solar no Brasil. É uma transformação gigantesca. Itaipu é a maior usina hidroelétrica do Brasil, 1.014 gigawatts, três Itaipus, é 30% do que o Brasil tem de energia elétrica. Foi feita nos últimos seis anos. Sem que a percepção nossa tenha, uma percepção geral da sociedade brasileira, tenha entendido que uma mudança desse tamanho está acontecendo. Então, são duas coisas. As mudanças estão acontecendo muito depressa, todas na mesma direção. Mudar o jeito que o homem produz e a relação da natureza nesse jeito. Então, focar tudo em carbono neutro. E essa transformação está em curso no planeta em uma velocidade espantosa. E a percepção brasileira é de que não está acontecendo nada, embora esteja acontecendo até no Brasil. Então, nós temos duas coisas, uma mudança real e um problema de percepção dessa mudança, de não percepção, na verdade, que é muito grave em atual momento no Brasil. O Brasil deve ser a economia mais beneficiada com essa mudança, porque aqui a natureza produz. Então, a placa solar no Brasil produz 40 vezes mais energia que a mesma placa solar na Alemanha. Isso não é um prêmio de produtividade para a tecnologia brasileira, mas é um prêmio de produtividade que a natureza dá ao Brasil e que pode aproveitar nesse momento. E não aproveita. Por que não aproveita? Porque essa mudança é uma mudança de objetivos que tem mais ou menos, eu uso o exemplo, o mesmo peso que teve a abolição da escravidão no século XIX. Quer dizer, no século XIX você tinha um sistema político montado para resolver coisas entre liberais e conservadores e a questão da escravidão era outra coisa. E o sistema político não aguentou, as pessoas demoraram para perceber que aquilo era um problema, o Brasil especialmente. O custo de você não mudar quando uma mudança desse tamanho está acontecendo é elevado. O sistema político e o sistema decisório da nação brasileira não foi montado para resolver esse problema. Então o que está acontecendo? A mudança avança dentro do Brasil, avança na economia real, avança num monte de lugares e as pessoas, as instituições simplesmente não reagem. No caso de energia solar, por exemplo, como é que foi feito? Tem um plano de energia solar no Brasil? Não, não tem. Nenhum político, nenhum partido falou vamos fazer energia solar no Brasil. Nenhum agrupamento falou precisamos fazer essa mudança. Como é que ela foi feita? Dois terços da placa solar estão instaladas no teto de dois milhões e meio de casas no Brasil. Quer dizer, é uma coisa absolutamente disseminada. As pessoas sabem o que é, ter algum vizinho que fez isso, enfim, já tem uma noção, tem um milhão de pessoas trabalhando nisso, que é a maior fonte de emprego atual nova do Brasil. E 200 bilhões de reais foram aplicados nessa mudança, que é um investimento gigantesco, porcentagem do PIB do Brasil alto. Então, o que acontece hoje? Cada vez mais nós temos um problema de percepção. Esse livro que eu escrevi, Brasil parece restaurável, é qual é o potencial do Brasil nesta economia? É um potencial gigantesco. O Brasil, por causa desse tipo de o que a natureza produz aqui no Brasil, o Brasil tem a natureza mais produtiva do mundo, a capa aqui, que dá para vocês verem, isso aqui é um mapa mundo e que tem basicamente cada centímetro quadrado é quanto a natureza produz. A natureza mais produtiva do planeta é a do Brasil, e o resto é pouco. Só que esse potencial, não é porque tem, ele está na natureza. Se a gente não pensa a natureza de maneira diferente, não muda de atitude e não começa a entender que isso tem que ser feito de outro jeito, não acontece nada. Melhor, até acontece, porque no resto do mundo está acontecendo. Então, por que que a placa solar está aqui? Porque há oito, dez anos atrás, especialmente a China, resolveu que ia mudar. Aí sim, como uma decisão política, montar um programa, fazer de propósito e trocar a sua produção de uma produção altamente emissora de carbono, combustível esforço, da queima de combustível esforço, por uma economia que não emite carbono, ou seja, carbono neutro. O objetivo central da vida econômica chinesa é não emitir carbono. Aqui no Brasil, a gente nem sabe o que é isso. Bom, o que que eles conseguiram em oito anos? Em primeiro lugar, a China reflorestou 68 milhões de hectares. 68 milhões de hectares é a área somada de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, que era meio deserto, coisa largada, área degradada e que foi plantada. Por quê? Porque isso é recuperar carbono, é diminuir as emissões de carbono, a água econômica cresce, fixa carbono. Tornou-se líder em energia solar do mundo, a placa solar que se distribui no mundo é basicamente chinesa, há concorrentes, mas poucos. E, numa velocidade semelhante, ou maior do que a instalação de energia solar no Brasil, começou a fazer carro elétrico. Há quatro anos atrás, um por cento do mercado chinês, ou dois, era carro elétrico. Hoje é 50, em quatro anos. A China, esse ano, vai fazer 10 milhões de carros elétricos, cinco vezes a produção brasileira de carros elétricos. Então, você vê a escala da mudança que está acontecendo no mundo e a velocidade com que essa mudança está acontecendo. Quando você não percebe isso, quando os políticos, os planejadores do Brasil, eu estou falando de gente, economista de grande qualidade, técnico, de excelência, etc. Não conseguem transmitir para a sociedade essa mudança. e ela acontece nessa velocidade, você está se aproximando no momento que a mudança vai passar por cima de você. O Rio Grande do Sul é um recado, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é um recado de que a produção do jeito que era feita vai dar no que está dando lá. A natureza não fala só por paisagens, a natureza fala por movimentos que podem destruir o homem. Dengue, que está aumentando com o aquecimento global, a América está virando de alto a baixo o paraíso da Dengue, porque o mosquito se adaptou ao calor. O rei de Egipto com mais calor ele vive mais. Então, se a gente não lida com isso, não percebe, as coisas vão piorando. Como foi a abolição no Brasil? O Brasil ficou lá no fim do império, liberais e conservadores fingindo que estavam tentando resolver o problema e não faziam nada. O mundo passou por cima, os abolicionistas foram provocar fuga de escravo nas fazendas, foram desmontando o sistema escravista e substituindo por uma produção melhor e o império morreu. Então, aqui no Brasil é a mesma coisa. Quer dizer, discute-se política como se fosse um problema de socialismo versus liberalismo. quando a questão da transformação da produção para uma nova realidade de pensar as relações de homem e natureza, vai passar por cima de tudo isso, isso que está acontecendo no Brasil. Agora, você passou por vários pontos, Jorge, eu queria retomar alguns. Essa nova relação entre homem e natureza que precisa se dar, ela, obviamente, pode se beneficiar muito num país como o nosso, que é o país maior produção de vida. Essa capa é inequívoca e ela é muito boa porque ela demonstra visualmente a capacidade de produção de vida e, portanto, de produção de soluções para o mundo que o Brasil detém. Se você precisar escolher duas ou três prioridades para essa mudança que precisa acontecer, quais seriam? Você mencionou a questão da energia solar, a gente tem energia eólica também, mas olhando não para o que foi feito, mas para o que precisa ser feito a partir daqui por esses tomadores de decisão e a gente vai entrar nesse assunto em breve. Que prioridades seriam essas nessa corrida para a descarbonização no Brasil? Muito simples. O Brasil tem 50% da capacidade mundial de fixar carbono. Então, no momento que a humanidade precisa diminuir emissões e retirar carbono emitido da atmosfera, essa segunda atividade que é a mais importante, que é retirar o carbono emitido da atmosfera, o Brasil detém 50% por causa desse mapinha que metade da capacidade de fixar carbono do planeta está no Brasil. Isto é ignorado completamente em todo o debate. A única coisa que o Brasil precisa fazer mesmo para contribuir é a parte de emitir menos petróleo, derivado de como se fosse, o Brasil já cumpre, já é o líder mundial disso por razões naturais, por quê? Porque ele usa etanol em massa em vez de gasolina e álcool, está usando cada vez mais eletricidade, a energia solar vai mover o carro elétrico, então as emissões, diminui a emissão, o Brasil é líder, já é líder, mas o papel do Brasil no mundo é fixar carbono. E fixar carbono quer dizer uma coisa muito simples, crescer árvore, restaurar floresta, mudar, fazer o que a China fez em escala imensa. Aí todo mundo começa aquela choradeira, mas vai acabar a agricultura, mas o agro, mas não sei o que lá, olha aqui, o Brasil tem 851 milhões de hectares de área. Todo o agro, toda a pecuária, todas as cidades, todas as estradas ocupam 290 milhões de hectares hoje. Então, tudo que se chama atividade ligada à natureza, ocupa um terço do território brasileiro, mais ou menos. O outro terço, mais ou menos, é áreas de conservação, mais território dos povos originários. Tudo designado pelo governo depois de 88, depois da construção de 88. Aí já se fixa carbono, 600 milhões de toneladas, é o cálculo oficial, mas a feita conta vai ser muito mais que isso. Então, o Brasil já retira do carbono, que emite 600 milhões de toneladas pelo cálculo das áreas de povos originários e áreas de conservação. Sobram 280 milhões de hectares, que são o quê? Área que não é usada para produção agrícola, que não é usada para pecuária, que não é indústria e que não é área de conservação. O que é isso? 280 milhões de hectares, 2,8 milhões de quilômetros quadrados, que, enfim, é mais do que o sudeste. O que tem ali? Área degradada, área que foi floresta, é sítio abandonado, é área que não tem produção econômica nenhuma e que já largaram lá a floresta, largaram para trás, e isso, especialmente na Amazônia. Então, é aí que o Brasil tem que trabalhar. Por que um país tem um terço do seu território que ninguém pensa, nem liga para ele, nem pensa no potencial econômico? Porque o Brasil vive de explorar a natureza de uma maneira razoavelmente selvagem e usa só um pedacinho disso e não usa o resto. Então, simplesmente olhar que aquilo que era natureza no mau sentido, quer dizer, a coisa que é natureza na produção, no pensamento adicional, é aquele lugar onde a gente arranca as coisas e onde joga o lixo. Não tem nenhum valor econômico. Agora, o que está mudando no mundo é que as pessoas pagam, existe a disposição do mundo para pagar para fixar carbono. Então, criar, reconstruir floresta é uma atividade econômica nova, não era atividade econômica, é uma atividade que tem potencial, sobra dinheiro para fazer isso, sobra dinheiro e sobram muitos bilhões de dólares que estão aqui no Brasil parados à espera de como é que se resolve esse problema. Mas já tem, aí está sobrando uma quantidade de dinheiro absurda e falta capacidade das pessoas entenderem, porque tem que pensar a natureza de maneira diferente, que tem que transformar isso em negócio, que tem 280 milhões de hectares, que são propriedades, que tem gente disposta a fazer, que tem que regularizar, que tem que investir, que tem que fazer contrato, tem que fazer crescer árvore. Então, a contribuição real, ao fim e ao cabo do Brasil para a humanidade é plantar árvore. Agora, essa corrida pela descarbonização, ela coloca os países em velocidades, em trajetórias mais ou menos diferentes. O nosso modelo de desenvolvimento, e você e as autoras discorrem muito bem no livro, ele é um modelo agroextrativista por si, e a gente, mais de 500 anos depois, continua reproduzindo. Eu olho para essa descarbonização, Jorge, e ela é intensiva em minerais, por exemplo. Nós sabemos que o carro elétrico que você mencionou demanda muito mais cobre do que um carro comum. O telefone que você carrega no bolso e eu carrego no bolso também demanda muito mais minerais do que provavelmente o mundo está preparado para suprir. Como é que na linha das contribuições a gente ainda percorre de maneira com sucesso essa descarbonização sem reproduzir esse modelo extrativista? Boa parte das reservas minerais do mundo está aqui também, está em outros lugares, mas está aqui também. Como é que a gente vai para se beneficiar disso sem reproduzir esse modelo que nos trouxe até aqui? Aí é uma questão de hierarquia. A coisa mais importante para a sobrevivência da espécie humana hoje é não emitir combustíveis fósseis. Então, tudo bem, tudo tem balanço, tudo tem custos, não é que chegou o paraíso, embora o paraíso esteja no título desse livro. mas esse esforço de redução de carbono ele está sendo razoavelmente bem sucedido. Quer dizer, para o Acordo de Paris não fez dez anos, vai fazendo em 2025 quando a COP foi no Brasil. Os países se organizaram para fazer isso. Muita gente entendeu o recado e organizou a produção econômica, organizou o país com vistas a esse futuro. Estão lidando com a emergência maior, que não tem outro jeito, tem que lidar com a emergência maior. O que está acontecendo é que você está criando um novo padrão de produção econômica que, ok, tem esses problemas de usar minerais, mas o impacto da placa solar é muito menor do que um carro andando e queimando combustível fóssil anos e anos e anos a fio. Então, as contas chamadas do berço ou túmulo de quanto custa para a natureza o que eu estou fazendo, que é o que diferencia a economia de carbono neutro da economia tradicional, que ninguém pensa nisso na economia tradicional, a natureza é de graça, então, fácil que bem entender que não tem problema. Agora, não, tem que botar no cálculo econômico e tudo tem preço, a começar do carbono. Agora, tem um preço que não tinha. Há uns anos atrás estava desenhando, mas era o começo. o que quer dizer isso? É que a gente tem que pensar a produção econômica toda, de fato, com base no ciclo. Tirar da natureza e devolver para a natureza é um ciclo inteiro que tem que ser pensado na economia. Isso é verdade. E esta mudança começa do que é mais complicado para o que, enfim, o que a humanidade vai ter que resolver depois. certamente em algum momento vai ter, quando não for mais o fóssil o grande problema a resolver, vai ter que pensar nisso que vai ser esse o principal problema a resolver, como é que usa mineral, que tipo de movimentação você está fazendo, etc. Agora, para o caso brasileiro e o Brasil, por que tem a responsabilidade de 50% da capacidade de retirar carbono? a política importante não é o que você vai fazer com mineral, é como você vai plantar árvore. No Brasil, dois terços das emissões de carbono brasileiras são porque destrói árvore e queima. Portanto, uma árvore que retira carbono, se você derruba e põe fogo, você transformou um ativo de descarbonização em carbonização. Isso é o que se pratica no Brasil. Isso é uma coisa mais, enfim, o homem não vai precisar do fogo. O que é, para resumir isso, os mitos todos de civilização são da descoberta do fogo. Prometeu, roubou o fogo dos deuses, isso tem qualquer civilização, começa a civilização com o cru e o cozido, como dizia o Levi-Strauss, você não vai mais precisar do fogo. Quer dizer, a energia solar não usa o fogo. se você pegar os quatro elementos, digamos, ela usa o espírito. Ela é imaterial, ela transforma algo que, enfim, estava aí em energia sem que a gente saiba como. Então, aí nós estamos falando de uma transformação que é milenar na humanidade e vai ter que ser encarada. agora, isso não se resolve da noite para o dia, não é assim que o passado de 15 mil anos ou 20 mil anos de mitos de fogo vai acabar e nós vamos mudar de ideia em 15 dias. Não vai ser assim. Agora, você mencionou a COP, e o fato de que, no próximo ano, em 2025, a gente celebra 10 anos do Acordo de Paris. Esse arranjo que o mundo arrumou para lidar com o clima, ele é um arranjo complexo. Essa governança climática que entende que o mundo está aquecendo, que os países têm que dar suas respectivas contribuições diferenciadas para cortar emissões, não é um arranjo simples. E parte das promessas que foram feitas para os países em desenvolvimento para que eles pudessem emitir menos ao longo do tempo na sua trajetória de desenvolvimento, não foi cumprida, Jorge. Sabemos disso. Os dinheiros não necessariamente vieram a ciência já sabe que a gente tem seis anos para cortar as emissões drasticamente, se não vamos sofrer consequências mais severas do que a gente já está sofrendo. E isso não tem sido uma prioridade dos políticos e nem dos tomadores de decisão. Na sua avaliação, o que a gente deveria encarar para essa COP que o Brasil recebe em 2025? O que é sucesso para o Brasil nessa COP e o que a gente deveria pleitear como país provedor de solução? Em primeiro lugar, é o seguinte, dinheiro não resolve tudo. está sobrando dinheiro dentro do Brasil para descarbonização. O Brasil captou ano passado 2 bilhões de dólares de dinheiro ESG com juros menor do que o título soberano do Brasil, severamente menor, 6% de juros, com a melhor captação do Brasil em décadas. O dinheiro está parado no BNDES porque eles aprovam um projeto de restaurar a floresta, por exemplo, que é financiável com esse dinheiro e as pessoas, o dinheiro não sai de dentro do banco porque precisa de fiança bancária, precisa de um monte de coisas que são da competência exclusiva da autoridade nacional e que não funcionam. Então, a choradeira de que os carros ricos não nos deram dinheiro não adianta pôr dinheiro onde não tem projeto. Se você pegar ou restaurar a floresta, aí tem que assinar um contrato de 50 anos para a floresta crescer, etc. Como é que você assina contrato de 50 anos onde não tem propriedade? Quem assina o contrato? Isso é onde está parada a coisa. É o governo do Estado, é o governo federal, mas tem dono, mas é um não sei o que lá. Então, isso não vai ser resolvido por dinheiro vindo de fora. Isso não é promessa de coisa. A gente tem que começar a olhar que as capacidades brasileiras para lidar com essa situação são nulas ou muito ruins. As instituições brasileiras não prestam para isso. Quem pode mudar a situação institucional não tem a menor ideia do que está acontecendo. Então, aí a gente fica mais ou menos na situação da abolição. Quer dizer, precisa acabar com alguma coisa e não sabemos como. Eu sou... Eu acho que a grande coisa aqui é o dever de casa no Brasil. O Brasil tem que chegar, deveria, ou seria muito bom que chegasse a COP com alguma ideia do que quer fazer. E não na situação de que virar um COP, para quem não tem ideia do tamanho do negócio, a COP movimenta 400 bilhões de dólares e 100 mil pessoas. O AgriShow movimenta um bilhão e meio de dólares. É 200 AgriShow, 250 AgriShow. É um negócio imenso. As pessoas que estão mudando o mundo estão investindo em mudança do mundo. Não adianta chegar para os investidores e falar, me dá um dinheiro aí que eu vou fazer uma coisinha. Isso não é resposta. Nessa situação não é resposta. Não é por aí que a coisa vai. Então, os países que estão lidando com isso, todos trabalham com plano de carbono neutro. Quer dizer, tem uma lei nacional ou uma coisa instituída que diz, as minhas metas são essas, eu vou fazer desse jeito até 2050, 2040, 2060, etc. do G20, 17 dos 20 países tem plano de carbono neutro. No Brasil não tem nenhum começo de conversa do que é isso. Então, o atraso é nosso. A gente não pode esconder que o Brasil está atrasado nisso, que as competências internas precisam ser desenvolvidas para lidar com a economia de carbono neutro são baixas, as competências políticas são nulas, porque não tem nenhuma coisa andando, e os governos... Como é que a gente lida com esse mundo que está mudando e que usa hoje parte desses argumentos ambientais e climáticos como medidas que podem ser encaradas como protecionistas? Por exemplo, eu estou falando da União Europeia que recentemente aprovou um pacote de leis que restringem produtos para entrar no bloco europeu ligados a desmatamento legal ou ilegal no Brasil. Nós temos um código florestal que é uma das legislações mais aprimoradas do mundo que permite que o proprietário de terra desmate uma determinada quantidade da sua propriedade com base no bioma onde aquela propriedade está. Como é que a gente lida com esse mundo que está mudando e que está colocando restrições maiores do que a gente tem aqui, por exemplo, do ponto de vista doméstico? Uma das coisas que mais flutua no Brasil é o desmatamento. Metade das emissões, um terço das emissões brasileiras e às vezes até a metade dependendo do ano é desmatar. Então, a emissão brasileira não é queimar petróleo, é destruir árvore. Se você pega 20 anos de história disso, é uma coisa que flutua muito de acordo com a administração do governo. Porque custa dinheiro e porque não tem alternativa. Ninguém está interessado em construir uma alternativa de reflorestar e restaurar floresta, que é onde o dinheiro é para restaurar floresta. Então, não há por que alguém de fora fica olhando o gráfico das emissões brasileiras e vendo que as emissões brasileiras têm todo a ver com o desmatamento e que o Brasil não faz nada sustentável. Ele varia de acordo com os ciclos políticos do desmatamento porque tem gente que quer fazer. Mas transformar isso em nova economia, que é o que precisa, tem dinheiro e não faz. Então, as pessoas reagem ao que vem. Protecionismo vai ter. O protecionismo está mudando de figura violentamente e muito depressa por causa da indústria chinesa de carros elétricos. A China conseguiu fazer, montar em cinco anos uma produção de carro elétrico que custa 30% a menos do que o resto do mundo em princípio. É isso. No custo real, tirado imposto, tirado essa coisa toda. Por quê? Porque produz em massa. Em vez de fazer carro elétrico para pessoas bacanas que têm ideias ambientais e são poucas e ricas e querem um carro grande, foi fazer carro elétrico para frota de táxi porque começou daí, lá de baixo. Então, conseguiu fazer produção em massa de carros elétricos. Esse ano teremos no Brasil a instalação da primeira fábrica dessa geração de produção e resultado os Estados Unidos acabam de taxar em 100% a importação de carros elétricos chineses basicamente porque a indústria americana é absolutamente incapaz de competir com isso e estão atrasando a descarbonização para manter o atraso. Essas coisas acontecem no mundo. É melhor como atitude a gente entender que isso é um problema, que a economia do futuro é uma economia descarbonizada em que você tem que pensar essa economia no berço ou túmulo como chama, quer dizer, do momento que você arranca da natureza até acabar de reciclar o que você devolveu para a natureza. Esse é outro cálculo econômico, é outro jeito de fazer economia, chama-se economia de carbono neutro. A conta é outra. Tem que aprender a fazer outra conta. Com a conta antiga não chega a lugar nenhum. Então, o Brasil está arriscado muito arriscado a chegar a COP25 para o mundo passando por cima e não tem choradeira nessa história. Por quê? Porque se a União Europeia está mandando matar vaca na Holanda porque não é sustentável, por que é que o Brasil vai continuar destruindo floresta como se nada estivesse acontecendo? A questão é pode manejar floresta? Pode, mas produtor agrícola pode e deve manejar floresta, mas ele também pode plantar, ele também pode restaurar, pode receber dinheiro para restaurar. Então, a questão não é o agro está mudando muito, muito mais depressa que o resto da sociedade brasileira. Vamos ser honestos com relação a isso. Por quê? Porque as pessoas têm noção do mundo. O agro tem que exportar, o agro tem muita tecnologia e, ok, tem que fazer balanço de carbono, pois não. então, já existem, claro, existe gente tipo Liga do Araguaia que já está na produção de carbono neutro de pecuária, o Roberto Rodrigues dirige o FG Viagro e tem os cálculos de como é que muda a pecuária, então tem gente pensando assim, não é que está parado. e a realidade de que é o desmatamento o grande problema existe. Agora, como é que o Brasil lida com isso, que é outra coisa, também está melhorando. Você passou, Jorge, por várias vezes, você mencionou que o mundo está mudando e periga a gente ser atropelado pela velocidade dessa mudança. Olhando para esse tabuleiro internacional, a gente tem hoje eleições em boa parte do mundo, eleição nos Estados Unidos, eleição na Índia, na África do Sul, no México, acabou de ser eleita ontem, pela primeira vez uma mulher para a presidência do México. Boa parte do mundo está indo às urnas esse ano. A gente tem outras mudanças também em curso. O multilateralismo que deu origem a esse regime para lidar com o clima que acabou se tornando cada vez mais uma pauta econômica está em crise e a gente também tem o mundo em guerra. Eu estive recentemente na Ucrânia e pude ver a destruição que a gente quase não observa da biodiversidade. A gente olha a guerra normalmente pelo custo humano e pelo custo econômico, mas a gente não tem hábito de olhar para a guerra pelos seus custos ambientais e de perda da biodiversidade. Como é que você avalia esse tabuleiro internacional? Que mudanças podem vir no futuro dessa equação que eu estou mencionando ou de outras variáveis que eu não tenha passado que podem beneficiar o Brasil e como é que o Brasil se beneficia dessas mudanças do ponto de vista geopolítico também? Que postura a gente tem que ter do ponto de vista de negociação com os nossos vizinhos, do ponto de vista de defesa de pleitos específicos? Gostaria de te ouvir nesse aspecto. A geopolítica do século XX foi a geopolítica do petróleo. A geopolítica do século XIX foi o carvão e a máquina a vapor. A geopolítica do século XXI é a produção de energia limpa, com energia limpa e pensando na natureza como um todo. Então, a geopolítica do petróleo está em risco e esse livro, o meu livro não é que começou hoje esse risco. O projeto de petróleo não é financiado, bem financiado no mundo há 20 anos. O mundo está queimando o projeto de petróleo velho e um projeto de petróleo novo, tipo, ah, vamos furar a Amazônia. É cada vez mais difícil de dar certo. O risco de superprodução de petróleo é cada vez maior. Os 10 milhões de carros chineses é 6 milhões de barris de petróleo a menos no consumo por ano que é 6% a menos que o consumo mundial de petróleo em um ano. E para sempre. Porque comprou o carro elétrico aquilo lá foi. O carro aqui no Brasil vai ser um íbido de etanol, portanto, também não queima petróleo. Isto é dado. Agora, o que acontece? O petróleo e automóveis, a indústria derivada do motor da combustão é 20% do PIB mundial. Isto é um movimento gigantesco, é a grande pressão que está acontecendo as guerras e as coisas. O Putin invadeu a Ucrânia porque ele queria maior preço para o gás vendido à Europa. Essa era a chantagem inicial. Ele conseguiu fazer com que as petroleiras ganhassem 4 trilhões de dólares no mundo inteiro e ele perdeu o mercado. Então, não foi uma coisa muito inteligente da parte dele. agora, tudo o que está acontecendo em Israel não fez o preço do petróleo subir, o preço do petróleo está caindo. Então, você vê que a geopolítica antiga, que era toda baseada em controle de fonte de petróleo, invasão dos lugares onde sai o petróleo, domínio da distribuição, o petróleo está perdendo sentido. E isso tem uma mudança secular. Isso aí é uma coisa que o petróleo passou a ser o centro da geopolítica em 1913 quando o Churchill botou o petróleo como combustível dos navios da marinha inglesa. Então, precisava garantir fontes de abastecimento seguras para a marinha. Historicamente é isso. Então, o longo século XX do petróleo está acabando. Isso é uma mudança geopolítica gigantesca. Está sendo operada. Por que que a China é líder no que está acontecendo? Porque a China o custo de sair do petróleo é zero porque eles não produzem petróleo. não vai ter que destruir nada de petróleo na economia chinesa. Tudo vem a favor deles. Então, se você passa para outra fonte de energia e outro transporte, é ganho puro para a economia nacional chinesa. Os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo do mundo. É o dobro da Arábia Saudita quase. E o custo para sair do petróleo nos Estados Unidos é altíssimo. Então, os conservadores americanos que estão com o Trump são todos ligados à indústria do petróleo. E todos negacionistas. Mas negacionistas não é só negacionistas no sentido da produção da natureza. Negacionistas estão querendo acabar com o meu negócio. Estão mesmo. O problema é estão mesmo. Então, este é o problema geopolítico central dessa transição complicadíssimo de resolver e o que está acontecendo é que está virando guerra econômica. Quer dizer, a China avança uma pauta ambiental com custos baixos da produção de carros elétricos. Isso não tem nada a ver com... Está virando guerra econômica o que era organização climática. e essa é uma mudança pesada. Para a sorte do Brasil, o Brasil está muito bem nessa situação. O Brasil é capaz de se tornar... Não haverá país mais beneficiado por uma economia de carbono neutro no planeta do que o Brasil. Isso é... Se os brasileiros entenderem que devem ir nesse caminho. Se não entenderem que devem ir nesse caminho, o Brasil vai ser prejudicado com sanções de toda espécie e cá entre nós merece. Jorge, a gente está caminhando para o fim e eu gostaria de voltar em dois pontos que nós também passamos na conversa. Queria falar sobre o papel das empresas nesse mundo. Então, a Fecomércio, por exemplo, tem uma pesquisa que mostra que no último ano cerca de 51% das empresas no Brasil foi afetada pela questão climática. Queria muito te ouvir sobre o papel das empresas nessa corrida pela descarbonização e como é que as empresas podem auxiliar esse movimento. E eu também queria te ouvir sobre o papel das lideranças políticas. Você é super incisivo e enfático de que isso não tem sido uma prioridade, que boa parte dos nossos decisores não tem isso como um compromisso. Não tem o corte de emissões e a questão climática como um compromisso das suas campanhas ou dos seus mandatos. O que precisa para mudar? É consciência do eleitor? São melhores candidatos? Uma mudança nos partidos políticos? Queria te ouvir sobre os dois pontos, empresas e política. Bom, primeiro, todas as mudanças, tudo que existe de mudança aconteceu primeiro no setor privado e depois no governo. Os critérios da SG foram criados inteiramente no setor privado. A transição dos investimentos tradicionais para os investimentos calculados segundo o impacto ambiental foi criada toda no setor privado. Os capitais que financiam isso são basicamente privados. o mundo tem 150 trilhões de reais de capital, um terço desses capitais, 53 por aí, são ESG. Tudo privado. Ninguém deu ordem para fazer isso. Tudo organização privada. Os governos andaram atrás. Os planos de carbono neutro, estou falando disso em 1990, 2000, 2010. Os planos de carbono neutro que é o governo sancionando a mesma ideia são de 2020. Os governos chegaram atrasados nessa mudança. O Brasil é duplo. O que é setor privado anda. Energia solar anda, carro elétrico vai andar, produção de combustível biológico no Brasil já era altíssima, já é boa herança. Agora queima-se bagaço de cana e lixo e via negra de papel é 12% da produção da energia elétrica no Brasil. É biocombustível. Se o Brasil conseguir, pode fabricar hidrogênio verde com grande facilidade. O mundo privado pode se mexer muito nessa história e se mexe muito. O mundo governamental no mundo inteiro vem atrás e está atrasado. E a questão das lideranças políticas é o seguinte, é o mundo político se mexe por pressão do eleitor. Então o que vai acontecer é que as mudanças privadas vão criar as coisas que vão pressionar os políticos. Raramente um político é raro o político que conhece o futuro pensa o futuro e está lá resolvendo os problemas práticos do dia e isso é o congresso e a vida dos congressos. Agora a situação que eles têm que resolver é difícil e eles vão ter que isto o que vai acontecer é que eles vão ser docemente constrangidos a lidar com essa situação porque estão atrasados porque o mundo está mudando depressa e eles não estão entendendo que mundo é esse. Azar nos políticos o mundo vai passar por cima deles. Jorge, super obrigada obrigada pelo seu tempo obrigada pela disposição de dividir conosco sua visão suas análises imagino prazer prazer e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto